Eduardo Leite, para mim você cumpriu a sua palavra, você me falou que se você tivesse um carro nas mesmas condições do que você teve na última prova, ou seja, você sempre teve um carro que você esteve sempre, entre os primeiros, você ia brigar pela Poli. Não só brigou, como tomou conta da Poli, porque quando você tinha 0,2 de vantagem, eu me descuidei 10 segundos, você aumentou para 0,6, aí realmente eu entendi que ia ser difícil um piloto do nível do Sonderman, que vinha logo atrás de você, tomar essa Poli. Parabéns, foi um temporal, Edu. Conta um pouquinho dessa Poli. Obrigado, eu agradeço. Eu acho que quando acabou a corrida de São Paulo, eu dei uma entrevista falando que a gente mostrou a força que a gente tinha quando a gente conseguiu subir no Poli, com todos os problemas que nós tivemos, problema de freio, a gente teve um problema de motor, perdemos muito rendimento na corrida de São Paulo de motor, e quando acabou a corrida, eu falei, se a gente conseguir solucionar esses dois problemas, eu tenho certeza que a gente vai brigar pela Poli. Antes a gente fez, eu fiz uma, estava conversando com o Pachink, ele estava falando, pô, vai ser acirrada, né? A gente não esperava ser muito mais rápido que eles, não, a gente esperava que fosse bem apertada a briga, só que a gente tinha um carro muito bom, tanto pneu novo quanto pneu semi-novo, né? Então, eu acho que eles apanharam um pouco da gente nesse sentido, só com pneu novo, o carro deles não foram tão, não reagiu tão bem como reagiu o nosso, né? Porque hoje em dia você põe o pneu, se empurra um pouquinho a coisa de frente, você já não consegue dar o pé na hora certa, você já passa um pouquinho reto, falta um pouquinho, a gente não, o carro estava perfeito, eu coloquei o carro onde eu queria, eu também acertei a volta, então é maravilhoso, fiz a primeira parte, né? A equipe também está de parabéns, agora é focar para a corrida, tem que mudar um pouco o carro e tenho certeza que amanhã a gente vai brigar pela vitória.